Oi gente, eu vou gravar um vlog pra vocês, então acompanhe. Já já a gente vai pra Goiari e eu vou gravar tudo pra vocês. Yeah! Ela e a Matel. Ele me rasgou o pão tão errado. A gente rasgou ela por me irem nada. E bota de um montedo. 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 Gente, então agora acabou a reality, a gente tá indo pra onde? Pra minha casa e depois a gente vai se arrumar, vai ir pra festa da Zabetta e vai ter o vlog do Vitinho. Vitinho vai filmar toda a festa pra vocês, gente. Gente, a gente tá pronta. O Lucas, ele tá vendendo. Não, 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 calma. Aqui, ó, meu amigo. Fedido. Gente, eu já cheguei aqui, ó. Ai, meu cú. Gente, eu amo essa garota, não tá. Foi o vídeo, bom dia. Tá todo mundo aqui. E aí, se você gostou, curta, compartilha e comente. E aí, se você gostou, curta, compartilha e comente.